Pisa lá que eu vou chegar nos águas Vão me juntar ao mundo que é da alegria É denominado de putão, o instante É o ouro, só no entanto, só no mundo Em menos de um minuto, em segundo Nossa gente aqui, menina, que não gosta O que você é em namorar, com ele Os deuses igualam, tudo tanto Toda trans, os atapando, os tambores gratificam Quem fica, não pence em voltar Afeição, a primeira vista Um beijo, um batom, que não vai mais soltar A expressão do rosto e de vida Avisa lá, avisa lá, avisa lá Que amor, avisa lá, avisa lá Avisa lá, avisa lá Avisa lá que eu vou Avisa lá que eu vou chegar mais tarde Vão me juntar ao mundo que é da alegria É denominado de putão, o instante É o ouro, só no entanto, só no entanto Em menos de um minuto, em segundo Mas a gente aqui, menina, que não gosta Os deuses igualam, todo canto, toda trans, os atapando, os tambores gratificam Quem fica, não pence em voltar Afeição, a primeira vista Um beijo, um batom, que não vai mais soltar A expressão do rosto e de vida Avisa lá, avisa lá Avisa lá, avisa lá Avisa lá, avisa lá Que amor, tchau Avisa lá, avisa lá Avisa lá, avisa lá Ou que não que eu vou chegar mais tarde Avisa lá, avisa lá Avisa lá, avisa lá Avisa lá, avisa lá Que eu vou chegar mais tarde Vou me juntar ao lado que é da alegria É denominado de putão, o instante É voar nos quatro cantos do mundo Em menos de mim Nossa gente é que me diz um beijo Os gringos se afinavam na folia Os deuses igualando todo encanto Toda a presa os atapando Os tambores gratificam Quem fica não pensa em voltar Afeição Afeição à primeira vista O beijo batom que não vai mais soltar A expressão do rosto se identifica Avisa lá, avisa lá, avisa lá Diz, avisa lá que eu vou Avisa lá, avisa lá, avisa lá Diz Avisa lá, avisa lá, avisa lá Avisa lá, avisa lá, avisa lá Avisa lá, avisa lá Avisa lá, avisa lá que eu vou Avisa lá que eu vou chegar mais tarde Com o beijo da outra queda de goia E é delimitado de botão Um estampelo, é do ouro Os quatro cantos do mundo Em menos de um minuto em segundo Nossa gente é feliz, é que nós vamos lá O gringo tá aí na fotografia Os deuses de laranja e todo canto Toda criança usa a ponte, os tambores vão se virgão E fica, não pensa em voltar Atenção à primeira vista O beijo vazão que não vai mais faltar A expressão do rosto se identifica Avisá-la, avisa Avisá-la, avisa lá Que eu vou, avisa lá Que eu vou Avisá-la Avisá-la Que eu vou Avisá-la, avisa Avisá-la, avisa lá Avisá-la que eu vou Tchau, tchau.